E salve meus nopes, temos aqui mais um lançamento do mês de agosto, cara Nosso pacote aqui veio com um rabinho, cara, do nosso pacote, mentira Porque eu tava tentando tirar aqui a embalagem, aqui o endereço E acabou que ficou esse rabinho aí, mano Então, vamos lá, vamos ver o que temos aqui dentro Eu já sei o que tem, já achei, sempre fico falando já achei, cara Eu já sei o que tem aqui dentro dessa caixinha, desse pacote de hoje, mas Vamos lá, primeira vez que eu vejo pessoalmente Demorou muito pra sair esse volume Calma aí, abri o olho do lance E temos aqui, rapaziada, meu Deus Takagi-san, a mestra das pegadinhas O volume 19, cara E eu me lembro até hoje, quando lançou o volume 18 E eu falei que era o último volume Porque eu pesquisei, pesquisei e pesquisei E não tinha encontrado mais nenhum outro volume Nenhum anúncio, nenhum outro tipo Realmente demorou muito pra lançar esse volume 19 aqui no Japão E também aqui no Brasil, cara Então eu achei que tinha acabado a obra Mas na verdade não acabou Então, cara, quem viu aquele vídeo lá, mano, desculpa Que a obra não acabou, gente A obra, na verdade, acabou agora, né? Faltou dois capítulos pra acabar, né? Que foi anunciado, vai acabar de fato Mas naquela época lá não tinha acabado, rapaziada Então, mais uma obra aí que tá chegando no fim, cara Infelizmente, tá chegando no fim mais uma obrinha Então... Que faz até sentido essa obra chegar ao fim Porque o autor, ao mesmo tempo que ele faz a obra principal, né? Que é eles aqui mais novos Ele também faz eles mais velhos, cara Então imagina o cara fazendo eles mais novos E ao mesmo tempo tendo que fazer eles mais velhos Olha o trampo que deve ser pra fazer isso, tá? Então, né, é certo terminar com o Takagi E continuar com eles adultos Sem falar no Ayumu também, né? Que tá lançando até hoje Então aqui, a capa, mano Eu achei esse volume aqui muito bonito Com esses tons de cinza Um pouco aqui... É, de cinza, né? De fato, um pouco mais... Cinza Sei lá, que até me dá muito legalzinho aqui O volume 19 na cor azul Aqui nós temos ele do Soichiro Yamamoto Autor de Takagi-san Eu adoro, mano O nome de Takagi que vem aqui escrito Eu gosto muito do nome, né? Do logo da obra de Takagi-san Eu acho muito bonitinho Tendo aqui a Takagi e o Nishikata, cara Muito fofinho, mano Meu Deus do céu A lombada aqui também na cor cinza, cara Sua estrema, amor do planeta de mangá Takagi, a mestra das pecadinhas Azul aqui também no número na lombada, cara Nenhum dano, rapaziada Nenhum dano mesmo, cara Edição impecável Parte de trás aqui, como sempre, né? Bem simples Não tem aqui o resumo Os volumes de Takagi não vem o resumo aqui na parte de trás Preço de capa R$34,90, cara Preço lá de ano passado Saudades desse preço aqui, né, rapaziada Hoje dia é R$36,00, R$37,00, cara O saquinho vai ser o de R$15,00, cara Sem falar que o Takagi é um pouco mais simples Menos páginas Então ele custa um pouco menos, tá? Abendo aqui o charme, né? Como de costume Na nossa contracapa A escritura aqui do nosso querido Sou Ishiro Yamamoto Não tem mais páginas coletivas no Takagi-san Opa, essa aqui não é a Takagi? Quem é essa mina aqui? Ih, rapaz Quem é essa mina aqui? Tendo aqui o índice Pra você que acompanha o anime Tendo aqui Ah, essa aqui é Esqueci que o Takagi-san não é uma história em si, tá ligado? São vários capítulos lineares Assim que não tem nada a ver com a história principal Não que eu não sei de uma história principal Mas não é, tipo Um... Assim, eu não sei explicar, cara Vocês me entenderam, cara Não é bem uma história Ou que você não pode pegar um volume 19 por ali Que você vai ficar perdido Você pode pegar sim, pô Tendo aqui o índice, tá? Interessante Tendo aqui 135 páginas somente 140, na verdade, né? Que começa aqui no 135 Deve ir até o 140 E beleza, cara Faz tempo que eu não vejo os traços de Takagi-san, mano Olha que coisa bonita, mano Na verdade, a última vez que eu vi os traços de Takagi-san Foi no artbook De... No mini artbook lá do... Takagi-kanagi-kanagi, né? Que eu mostrei aqui pra vocês Que teve o desenho lá Do... Soishirama-oto lá No último volume No volume 16 de Takagi-kanagi-kanagi Que vocês viram que, cara É idêntico os traços, cara Desse aqui Olha que fofinha, cara Takagi, meu Deus do céu, cara Como não ficar Fofinho e coradinho Com esses dois Temos aqui Páginas em branco Eita Temos duas páginas em branco, velho Poderia colocar alguma coisa aqui Nessas páginas, mano Deixa eu folhar novamente aqui Pô, vocês verem que eu folhei muito rápido aqui, cara Takagi-san, que é aquela obra que você pode ler Qualquer hora do dia Esteja fruto, esteja triste Você pode ler à vontade, cara Que se não precisa nem de estar 100% focado Você vai se divertir Uma obra pra você se divertir, tá, rapaziada? Temos ali um glossário, né? Como vocês viram, um glossário Temos aqui... Nossa senhora Mais páginas em branco Que isso Que triste Gráfico, rapaziada Gráfico por print E aqui atrás também temos o charmezão aqui Muito bonito Takagi-san E aqui o espelho da capa Com essa coloração aqui Mais esverdeada Aqui Takagi e Unishikata, cara Eles estão aqui adolescentes Isso aqui, ó Adolescentes Eu parei no volume 13 Cara, tem que voltar a ler Mas eles aqui estão mais velhos, né? Adolescentes Legal, cara Muito legal Então, gente Esse aqui foi o lançamento de agosto Do vídeo de hoje Temos que ficar a cagação Volume 19, cara Estamos chegando no final Infelizmente Mas toda obra tem que chegar no seu fim Infelizmente Exceto namoro de aluguel Isso aí fica eternamente Se você gostou Se você gostou, deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Para não perder os próximos lançamentos Vídeos nasceram decisões nacionais Importadas E o que tiver pra dizer pra vocês Me sigam no Instagram Fiquem bem E até o próximo vídeo Tchau, tchau